Ben Affleck confirma que The Flash vai ser sua despedida como Batman, a E3 2022 vai ser totalmente online mais uma vez, a terceira temporada de The Boys ganha data e teaser, e o co-criador de Westworld vai dirigir a série de Fallout na Amazon. Eu sou o Vitor Hermoso Aliaga e tá começando aqui mais um Dendifix. Emocione-se com uma nova aventura. Turma da Mônica, lições. Hoje nos Cinemas. Após os rumores de que The Flash rebutaria o universo DC no cinema, o Ben Affleck confirmou que ele vai se despedir como Batman no filme solo do velocista Escarlate. Em entrevista ao Harold Sun, o ator de 49 anos disse que não interpretará mais o Morcegão no futuro. Segundo ele, as gravações de Liga da Justiça foram conturbadas, rolou toda aquela troca de diretor no meio do filme, que acabou sendo dirigido por Josh Whedon, e isso causou tanta pressão que o autor voltou a beber e acabou abandonando o filme solo que era planejado para o herói. Entretanto, ele revelou que as refilmagens para o Snyder Cut colocaram um fim incrível para sua experiência como Batman. Sobre seu último filme como Batman, Affleck parece bastante empolgado dizendo, abre aspas, Eu nunca disse isso em público, mas é provável que minhas cenas favoritas do herói tenham sido para The Flash. Espero que eles as mantenham completas porque são verdadeiramente interessantes. Diferentes, mas não de uma maneira incongruente com o personagem. Fecha aspas. Eu queria que explorassem mais o Batman, Affleck, mas agora eu fico mesmo na torcida de uma despedida à altura do morcegão dele. E você, você tá empolgado pro filme do Flash? Conta aí nos comentários. A Entertainment Software Association confirmou que a E3 2022 vai ser exclusivamente online. Sim, mais uma vez. A decisão foi tomada devido às preocupações com a pandemia. Num comunicado, a ESA disse o seguinte. Devido aos riscos contínuos para a saúde em torno da Covid-19 e seu impacto potencial na segurança dos expositores e participantes, a E3 não será realizada pessoalmente em 2022. Dessa forma, será o segundo ano consecutivo que não teremos a realização da feira da maneira tradicional, ou seja, presencial. Outro evento digital de games foi confirmado para 2022, o Summer Game Fest. Geoff Keighley, também produtor do The Game Awards, confirmou a edição 2022 do evento. Ainda sem data oficial divulgada, o produtor avisou que teremos novidades em breve e no site oficial do evento já são mostradas diversas marcas parceiras do evento. E você pode ficar tranquilíssimo que o GEN Brasil fará, como sempre, a melhor cobertura da E3 e do Summer Game Fest pra você. Não se esquece de ficar de olho aqui no canal e lá no nosso site. Você tava com saudade de The Boys, né? Tô ligado porque eu também, ó, finalmente a gente tem a data revelada da terceira temporada. Anota aí, 3 de junho, no Amazon Prime Video. Serão três episódios liberados nesse dia e depois um novo a cada sexta-feira, encerrando a temporada no dia 8 de julho. O Amazon Prime Video também liberou um curto teaser onde vemos Capitão Pátria e Luz Estrela sendo fotografados. E como a gente bem conhece o Capitão, a coisa não parece lá muito boa. A temporada promete o retorno de todo o elenco já mostrado anteriormente. Algumas boas adições, como Jensen Eccles, o Jim Winchester de Supernatural que vai interpretar Soldier Boy, que é uma paródia do Capitão América. O Jonathan Nolan, co-criador de Westworld, que tava acreditado como produtor da nova série de Fallout, agora foi confirmado como diretor do primeiro episódio da série. O Jonathan, que tem experiência também como roteirista de alguns dos filmes do seu irmão, Christopher Nolan, já dirigiu alguns episódios de Westworld e Person of Interest. A série de Fallout também anunciou seus showrunners, Geneva Robertson-Dorich e Graham Wagner. Anteriormente, Geneva foi roteirista do último filme de Tomb Raider e também em Capitã Marvel, além de trabalhar no roteiro de um filme ainda inédito de Star Trek. Já o Graham tem créditos como roteirista de diversas séries de TV, incluindo The Office. Como a gente viu acontecer recentemente com Arkane, onde a Riot ficou bem próxima da produção da Netflix, a Bethesda vai trabalhar bem juntinho da Amazon para a produção da série de Fallout, que ainda não tem data de estreia definida. E a boa do fim de semana é Turma da Mônica, lições que olha, eu já assisti e me emocionei em várias cenas, eu voltei a ser criança, sério. Depois da primeira parte da jornada da turma em Laços, lições lava a Mônica e seus amigos aos primeiros anos de amadurecimento, mostrando uma fase que conversa com passagens que todos nós nos identificamos. O filme é dirigido por Daniel Rezende e baseado na HQ com o mesmo nome de Vitor e Luca Fagi, para Maurício de Souza Produções. Tanto o filme quanto a HQ, além de nos emocionar, sério, preparem os lencinhos, eu reitero aqui, eles também são muito divertidos e nos fazem sentir uma gostosa nostalgia. Então corre para assistir e me conta o que é que você achou aqui nos comentários. Eu já estou empolgadaço pelo terceiro filme da trilogia da história de enquadrinhos, será que vem aí? E esse foi o nosso Daily Fix de hoje. Para você que estava perguntando cadê a Mario, para você que estava com saudades dela e do Mario, não se preocupa porque ela volta segunda-feira, demorou? Se inscreve no canal, deixa seu like e não esquece de ativar o sininho para não perder nada. A gente se vê numa próxima e graças, votadas!